Ah, meu Deus, meu cérebro tá doendo já. É fácil? Fala aí pra galera. Não, achei que no começo era fácil. Agora o negócio, eu não consigo nem mais ver lógica nisso. Fala! Galera, tudo beleza? Hoje nós estamos aqui com a minha mãe. Faltou meu pai, porque ele tá trabalhando. Deu pra gravar com a gente. É essa, né? Por que, gente? Hoje, nós viemos provar que beleza não é tudo. Não é verdade? Ainda bem, é aquele aplicativo lá. Não dá spoiler, não dá spoiler pra quem não viu. Gente, pra quem não viu, a gente fez um teste comigo, com o Rui, com a minha mãe e com meu pai. Pra ver quem era o mais bonito da casa. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês. E nós viemos fazer agora outro teste. Quem é o mais inteligente dessa casa? Esse não vai ter pra ninguém. Ou quem é o mais burro. Não, não tem pra ninguém. Gente, eu vim provar aqui que eu sou muito inteligente pra vocês. Ah, coitada. Eu não preciso provar. Você acha que eu sou mais inteligente que a gente? Com certeza. Você acha? Eu não preciso provar, mas eu vou mostrar pra mundo que eu sou quase um gênio. Quase um gênio. Quase um gênio. Gente, a gente vai fazer esse teste usando mais uma vez um aplicativo que vai medir a inteligência da gente. De acordo com alguns testes de... Enfim, são testes de QI, né? A gente vai mostrar tudo pra vocês como vai funcionar. Mas já vai colocando aí nos comentários quem vocês acham que é mais inteligente desse trio. Meu QI é perfeito. Tem certeza disso, não é? Absoluta. E deixa aí, ó. No final, eu vou provar pra vocês que o meu QI é perfeito. Tchau, tchau. Todo mundo muito cheio de marra aqui. Vamos testar isso na prática. Então vai deixando, ó. Muito like. E quem ainda não se inscreveu no canal, senhora inteligência? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. Se inscreva também no canal Família Jacubovic, que eu tenho postado vários vídeos divertidos lá. E no canal tem aqui. Não vai dar, ele não tá aparecendo. Vem aqui, filho, pra aparecer. Vem. Olha, faz bagunça. Faz bagunça. Faz bagunça. Faz bagunça. Faz bagunça. Faz bagunça. Vamos, doutor. Pimpiclis. E tem também os nossos Instagrams. O mundo da reina do Rui e o mundo do Pimpiclis. Então, acompanhe o vídeo. Bom, galerinha, vamos mostrar aqui o aplicativo pra vocês, bem de pertinho. Ó. Gente. O penúltimo é. Teste de QI. Qual é a sua inteligência? Aí com o cérebrozinho, tá vendo? Cheio de neurônio. E aí abre e tem vários tipos de teste. Peraí, mantém paradinho, hein? 15 perguntas. 30, 60. São vários tipos. A gente vai escolher o teste rápido, gente. Porque é mais rápido. E ó. Funciona da seguinte parte. Da seguinte forma. Encontre a parte que falta do retângulo branco e selecione a imagem correta de oito pequenas imagens que vão aparecer. Complicado, hein? Vamos ver. 15. 15. Tem tempo, gente, o teste. Tem 10 minutos. Tá vendo esse quadradinho branco? Tu tem que escolher qual quadrado completa ele. Esse. Agora esse. 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 Nossa, o Rui tá indo muito rápido, hein? Esse, esse. É isso aí. Vamos lá. Ó. Tem que escolher ali embaixo o que que completa a imagem. Ali na parte que tá faltando. Olha o tempo, gente. Esse. Nove minutos. Vamos ver quem faz mais rápido também. Agora eu gostei da disputa aí. Hum. 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 E agora? Completo. Ih, rapaz. Esse aqui já tá ficando mais interessante. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha que difícil, gente. Três, seis, nove. Ah, peraí, né? Não vai dando a dica. Clicou vermelho. Clicou vermelho. Como assim? Sei lá. Eu cliquei e ficou vermelho. Não gostei. Não vai dando a dica, porque a gente não sabe se vai ser o mesmo teste pra todo mundo, entendeu? Não sei se é o mesmo teste que a gente não fez. Eu não estudei borboleta, gente. A gente não sabe se vai ser as mesmas perguntas, então não vai falando o que que tá acontecendo, se tá certo, se tá na dúvida, pra não ajudar os próximos. Vamos lá. Vamos ver quanto tempo o Rui tem, gente. Tá aqui, peraí. Quanto tempo tem aí? 8h39. E você tá se sentindo como? Bem. Bem. E a minha mãe analisando o teste. Olha só, só de olho. Parece que tá colando. O que que tu tá de olho aí, mãe? Olhando. Olhando? Ah, não pode ficar olhando aí, não. Já treinando. Como é que vai fazer, hein? Tá achando que o Rui tá indo bem? Tô. Tá? Minha mãe tá muito atenta. Ninguém quer tirar o título de mais burro da casa aqui. Olha, gente, vai dificultando. São muitas perguntas. Rui tá indo bem rápido, gente. De 9 minutos, de 10 minutos, ó. Faltam 8 ainda. Ele só usou 2 minutos. Qual pergunta você tá? 11. 11 já? Já. De 15? É, porque tem a disputa do mais inteligente, do mais rápido, do mais inteligente. Olha isso, gente. Vamos ver, então. Tá embaralhado. Tá dando nó no cérebro. Tá dando nó no cérebro? Ficou há muito tempo. Caramba. Ó, minha mãe tá se achando. Ela tá, ó. Que nem ela tava lá na garantia da beleza. Vamos ver se vai funcionar. Olha o Rui aqui. Tá mesmo? Ó. Caramba. Tava achando que tinha outra lógica. Ah. Mas era boçal. Gente, o Rui tá tenso. Tá xingando o teste. Falando que o teste é boçal. Eu acho que ele não vai se dar bem. Ele tá muito seguro de si. Quando a pessoa fica assim, muito segura de si, não vai tão bem. Ô, mãe. Mãe. Para de colar aí. Olha pra cá, mãe. Para de colar. Eu não tô colando, não. Tá colando, sim, senhora. Tá colando, sim, senhora, as caras, gente. Essa aqui é mais difícil. E aí? Aquela garantia toda de vou tirar 10 no teste de QI tá indo por água baixa? Uai, acho que é isso aqui. Caramba. Aí tá ficando sinistro. Tá ficando sinistro? Deixa eu mostrar aqui, gente. Minha nossa senhora, gente. O teste é complicado, hein. Gente, isso aqui é produção de azulejo, gente. Gente, eu trabalhei com isso. Esse é o último, né? É o último. É o último? É o último e logo, logo, acho que sai a resposta na hora, né, gente? Vamos ver. Aqui é a bandeira do Brasil, ó. Será que aqui é dos Estados Unidos? O Rui tá sem lógica nenhuma aqui. Não, isso tá difícil. Qual é a lógica aqui? Um monte de bolinha com a bola no meio que vira um azulejo que vira a bandeira do Brasil. É, isso tá acontecendo. É o quê? As bolinhas azulejaram o Brasil? Eu tenho que descobrir as lógicas? Gente, é muito difícil mesmo, Taisha. Baixem aí. Já vou deixando aí, gente. Baixem aí. Mãe, olha lá. Eu não sei o quê que é esse. Baixem aí. E a gente quer saber qual que vai dar o quê aí de vocês também, gente. Baixem aí. Olha o tempo passando, o tempo correndo. Rui até parou de falar. Minha mãe tá muito intrigada com o teste. Dá pra ficar pensando e tá garelando, né? Ó. Vai ser complicado mesmo, viu? É. Minha mãe é tensa já, gente. Calculando as coisas aí. As coisas. Bora, hein, ó. Olha o tempo se passando. Tá pensando demais nesse último aí, hein? Tem quanto tempo ainda? Esse aqui é bem difícil, cara. Menos de cinco minutos, hein? Esse. Pronto. Ué? Tem mais um ainda. Tem mais um. Ai, meu Deus. Meu cérebro tá doendo já. É fácil? Fala aí pra galera. Não, achei que no começo era fácil. Agora o negócio eu sigo nem mais velógica nisso. Apertou, gente. Apertou o teste. E tá todo mundo aqui, ó. Já assumindo a burrice. Ninguém consegue descobrir o que é que é pra fazer. Todo mundo tava achando de boa no início. Chegou na última pergunta. As pessoas acham que é pegadinha. Está bem? É isso que eu vou ganhar? Está bem? Não, né? Ah, não. Adulto não, peraí. É. Adulto, 15 anos ou mais. Um pouquinho mais de 15. Está bem. Que tu tem que dizer pra ele te dizer. Digite seu nome. Vai ficar guardado aí, ó. Rui. Sei o que e é? 67. Inteligência extrema e inferior. Gente, o Rui até tossiu aqui. Olha só. Deixa eu dar um close aqui. Peraí, peraí. Inteligência extrema e inferior. Isso quer dizer que é muito baixa a inteligência do Rui. 67. Eu adorei participar aí. Dico, eu vou traduzir pra você o que o aplicativo falou. Burro. Você é burro. Você é burro. Eu não sabia. Não é possível. Eu sou tão burro que eu não sabia que eu era burro. Caramba. Até tremia aqui. Ou abaixa ou igual, porque o negócio é muito complicado. Então, gente, decorem aí. Qual que é o máximo que chega? 68. Não sei, não sei. Decore o teu. Foi 67. 67. Dá o print. Não, não. Deixei provas. Dá o print. Uma droga. Pra gente ver. E agora vamos passar pra minha mãe, então. Então, bota aí pra ela. Tu filma um pouquinho aqui. Ah, tá vendo? Marmelada. Não, mas você não sabe o que é que tá certo, o que é que tá errado. Não tem como saber. Ele não te diz a resposta. Então, cada um vai colocar o que pensa de verdade. A gente não... Você vai querer copiar o Rui que tirou o burro? Não vai. É... Mas eu penso como ele. Vou fazer o quê? Você vai fazer o que você pensaria. Peraí, Rui que eu não tô conseguindo ver aqui. Vou pegar um ângulo aqui, tá? Quer sentar? Quer pegar daqui? É, melhor. Sentou aí. Você vai fazer, mãe, o que você faria de verdade. Você não pode, tipo, fazer diferente. Entendeu? Vou ficar aqui com a minha mãe e vamos ver. Gente... Fala outro pra cá. Olha aí. Cara, não tem como. Esses aí eu tenho certeza que eu acertei, cara. Como é que você tem tanta certeza que você tirou burro? Ué, burro é aplicativo. Não sou eu. Tenho uma lógica aí. Esses aí mais fáceis são muito fáceis. Vou botar esse aqui. Os mais difíceis eu não consigo encontrar lógica. Pois é. Pois é. Peraí, Renata. Fica quietinho. Dá uns closes também aqui na cara da minha mãe, ó. Concentrada. Concentrada aqui. Concentração total. Concentração total. Será que ela vai descobrir que é burra ou ela é inteligente? Ah, não sei não. Acho que vai ter um pouco pior, sabia? Dico, eu acho que é bem difícil tirar mais do que inteligência extremamente inferior. Que eu falei. Você tirou. Não, cara. Porque tem a parte inferior do cérebro e a parte superior. É que o aplicativo é educado. Ele não quis te chamar de burro. É só isso. Rompê. Eu acho que vai tirar pior do que o Rui. Sério. Você acha que vai tirar o pior? Eu acho. O Pinto está aqui tentando dar uma força para a voá dele. É, gente. Dá uma força mesmo. Porque o negócio é mais difícil do que parecer. Eu acho que o teste mais longo... Ele dá mais perguntas fáceis. Aí, você pontua mais, sabia? Deixa eu pegar um pouco aqui para mostrar. Espera aí. Deixa eu pegar um pouco aqui para mostrar. vamos ver, reação da minha mãe aqui fazendo teste agora que ela viu que eu sou burra ela quer ficar fazendo devagarzinho deixa eu ver quanto tempo tem, apagou aí gente, olha só tem sete minutos você acha que tá indo bem, mãe? não, acho que eu tô indo bem mal você acha que tá indo bem mal? eu acho e você, o que você tem a dizer do teu resultado de burrice? eu acho que sei lá, descobri agora que eu sou burro não sei nem o que eu tô pensando ainda o Rui tava fazendo teste se eu sou burro é melhor não pensar o Rui tava fazendo teste assim, gente fácil eu achei que ia acertar quase tudo tu achou que ia acertar quase tudo? senta aqui, pra eu poder te filmar melhor dá uma força aí pra minha mãe se ela não fica vermelho eu acho que é que você errou eu também acho eu errei um monte eu acho que é isso mesmo bom, gente, vermelho é quando você seleciona, não? não, acho que é você pra você ver não dá dica não é impossível lembrar do teste impossível mas é diferente o teste do outro é? peraí, peraí da tua mãe tá mais difícil, cara é tá em qual pergunta aí, mãe? calma, eu tenho que só se assinar Renata, não posso a coisa tá séria a coisa tá séria, gente tomei até o esporro para de falar que eu tenho que raciocinar a disputa tá acirrada aqui calma, mãe você não vai tirar mais burra que o Rui já acertei 67 será que é 67 de 100? lógico que não, em OK acho que vai até 500 não 67 de 500 por que que você acha que deu um extremamente inferior, cara? não, 67 de 500 não acontece, mas não é e se eu não quiser? vamos dizer, se eu voltar atrás muda pra outro não, então vermelho não é acertou, errou, não muda pra outro, por exemplo não, você não pode voltar na outra pergunta mas não pode, não vale clica em outro quadrado você não vai ficar clicando até ficar verde viu? o vermelho não quer dizer que você errou quer dizer que é o que você selecionou ó cara, tem as paradas muito sem lógica total é diferente mesmo um do outro então não tinha isso as pessoas inteligentes enxergam as coisas de outra forma porque eu só tô vendo quadradinho tem quantas perguntas ali que faltam pra minha mãe? tá na 13ª esse então aqui tá bravo faltam 3 então esse aqui tá bravo tá bravo, mãe? isso aí pra mim é tetris, cara tá acostumado a desmovimento caindo eu só tô virando eles gente, é muito difícil muito eu tô olhando e rindo mas imagina se meu QI dê zero, cara zero é possível ué, tudo é possível, cara ele é burro, é uma anta o Rui tava todo cheio de si tirou inteligência eu não preciso ser o mais inteligente do mundo eu só preciso ser o mais inteligente dentro da minha galera então vamos ver eu estou bem se você for o menos burro daqui digamos assim, né? ó, o Pimpe até espirrou a aflição ajuda tua avó, Pimpe isso aí você tem que ficar descobrindo os padrões, cara é as pessoas muito inteligentes tem facilidade mesmo em ver padrão nas coisas ou seja, não é você não, eu não sou muito olha, o Rui levou eu sou ameatório tu viu quanto tempo tu levou pra fazer? sério, cara tu fez em em seis, cinco minutos eu acho uma enorme noção esse aqui eu vou chutar porque eu não sei mesmo falando sério esse eu não sei e esse aqui é o pra mim também então alguns até repetem, né? mas não são os mesmos, gente ah, mas a gente não sabe qual é o certo, né? é, a gente não sabe qual é o certo ele não diz qual é o certo devia ter botado uma idade menor de repente ele dava uma moleza não, tem que pôr a idade real e aí, falta quantos aí? olha lá, quero ver meu mesmo é santo, Joga vai pra lá peraí, peraí, peraí sai daí o seu nome é onde? eu quero ver eu quero ver aonde eu dizia que o meu nome? põe aqui o nome pra minha mãe tem que ser mais burra tá aí, tá só claro que você claro que você porque eu achei dificílimo ah, sabe, nem escreveu, tá vendo? aonde eu botei o ok? aí põe ali, próximo sei o que ia dizer igual do Rui igual do Rui vocês são burros iguais barbelada gente, vocês são burros mas bem que a minha mãe falou que ela tinha pensado nas mesmas respostas que você mas foi bem diferente o teste dela que o meu mas por exemplo se você errou 10 e ela errou 10 por mais que seja diferente agora tem que ver a Renata ah, meu Deus que tensão eu tenho que tirar pelo menos 60 não, pior que não gente tem que perder, né? a gente só tá levando a pior, né? pelo menos dá um 50 pra ela tá bom tá bom vamos lá, vamos lá vamos lá todo o seu a 50 ai, gente tô tensa até tremi aqui vai lá, 50 vamos lá vamos abrir pra mim uma vez dá 500 vezes pior que não, gente eu não fiz tem certeza que ela já treinou em casa vamos lá, gente então parece simples esse esse daqui também me parece bem simples agora começa a dificultar um pouco porém na segunda tu já tá falando isso? tô na terceira não enche seu burro sou inteligente extremamente inferior o meu foi diferente do seu mas o dela tá parecendo ser igualzinho eu achei esses aí bem fácil esses aí não tem como errar impossível mas eu não tive esses esses caíram pra mim gente, tô tensa aqui vocês tão falando atrapalhando olha lá, hein bora, burrinha bora, burrinha para, não vale atrapalhar ele tá tentando me atrapalhar se dá empate a gente vê que é menos burro pela velocidade que fez o teste eu já fiz mais rápido que o tamanho olha aí tá vamos lá eu nem fiz burro eu fiz o cavalo burro é agora tá começando a ficar tensa aqui, tu quer ver mais pra perto vamos ver agora tá começando a ficar bom agora tá começando a ficar tenso gente tô começando a ficar um pouco aflita tua unha bonita, hein pelo menos tua unha bonita você é burra mas tem uma unha legal não, não saiu isso você achava mole pra caramba da borboletinha isso aí eu tenho certeza que eu acertei ué eu não tenho certeza que é tão fácil assim vocês estão achando tudo muito fácil não, não tem como assim, se você entender a lógica dele não tem como errar ih, gente tá é, é óbvio eu errou não, é 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 não, errou que hora que volta não, peraí, gente deixa eu terminar não, a gente não sabe a gente não sabe, né de repente eu ia te mostrar a lógica gente, calma não, não, 1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5 os bicos certos tá, gente se vocês ficarem falando eu não vou conseguir pensar do passado eu tenho que ver aqui no você ficou perguntando pra gente um monte de coisa é muito esperta mas você ficou perguntando do outro é, vem que não tem tá Renata tá super concentrada saiu até um cheiro aqui daqui a pouco ela vai culpar vai culpar o pimp mentira é, mentira e aí, pimpão o que que você disse e se o pimp for mais inteligente que a gente porque cachorro é mais inteligente do que burro, né eu tô ficando tensa mas vamos lá tá todo mundo falando que eu errei tudo aí vamos ver quem errou de verdade é, só dá pra saber na hora do final lá então, falta agora, agora começou a ficar tenso real quadrado chega o maior fica difícil entender a lógica né fica ah tá já entendi só tem que ver só tem que ver pra qual lado é pra esse lado agora gente, agora babou agora vem chute vou ser muito sincera com vocês caramba agora isso aí vai são embrulhos de natal gente, são embrulhos de natal só pode peraí cara eu pensei que era não existe Renata, agora calçou a chuteira e vai chutar tudo até o final do teste o que eu pensei que era não existe então, peraí cruz esses são todos os quadradinhos então tem que ser um de risquinho pra cá que não seja de listra um de risquinho pra cá que não seja de listra ou é pra cá é pra calma você tá me deixando muito nessa você não sabe chutar logo não, eu tô fazendo a lógica vocês não fizeram a lógica já falou que ele entendeu cadê a lógica nisso peraí tá ou é pra cá não, peraí é pra lá então esse aqui vamos lá agora olha só gente esse daqui juntou virou um oito juntou virou um oito deitado então esse daqui tem que cruzar cruza aqui gente não é tão fácil não hein Renata pensando pra caramba estou pensando muito gente aqui ela não pensa tanto assim nem da faculdade tá difícil mesmo tá enrola faltam quantas perguntas pra ela Rita oi vê quantas perguntas faltam duas só graças a deus parece que a gente vai sair daqui nunca faltam duas ela demora muito ela enrola muito a gente não demorou ela vai ficar aqui o dia todo será que os inteligentes são lerdos e os ratos são burros tá, tá, tá falta, ó tá quase tá quase mais um esse aí não tem como cara isso aí não tem lógica nenhuma só o Einstein pra responder isso e falta a última hein a última o Pim tá querendo sair ali vem aqui vem ver mais uma descoberta de burrice na família peraí eita gente gente tá muito difícil é difícil demais esse é o último é o último vou chutar chutar logo isso tô tenta vamos lá vamos lá vamos lá agora que é legal vou correr vou, quero ver tua cara aqui ó vou filmar tua cara vai mostra aqui o resultado inteligência média baixa ei eu tenho inteligência média peraí de balançar aí cara pra mostrar pra galera oitenta acertou uma a mais que a gente que isso lógico que não vocês tiraram sessenta e poucos deve ter acertado uma a mais eu tirei oitenta e quatro muito acima de vocês vocês tiraram extremamente inferior eu tirei média baixa e o que eu ia falar é respeito pra vocês calma lembra que eu falei que no final eu ia falar só quem eu indico pra ser inteligente você caramba gente como é que eu posso ser mais burro que ela gente olha só gente um rostinho bonito e uma cabeça boa ela também olha o tamanho da cabeça ela é mais inteligente porque ela tem a cabeça maior gente e olha só nem adianta falar a gente tem que ganhar alguma coisa gente nem adianta falar que eu copiei eles dizem que quem é bonito é inteligente ó a mentira aí eu estou entendendo mais nada gente e olha não teria como ter copiado eles porque se eu tivesse copiado eles eu tinha perdido também não dá pra copiar não dá não dá pra saber qual é a resposta e não dá pra também ter uns testes diferentes então é indiferente você ir primeiro você ir depois e gente eu queria deixar aqui bem claro que isso é uma brincadeira tá logo uma brincadeira brincadeira nada olha sinceramente estou fora não me chamam para essas coisas não gente é uma brincadeira isso daqui mas é muito divertido agora você é campeã todo mundo quer o que vale é competir façam em casa coloquem aí qual o número que deu pra vocês qual o tipo de inteligência qual o número do QI contem pra gente quem sabe o que é QI é verdade e ó quem sabe o que é QI já é inteligente é gente lembrando que é brincadeira tá é brincadeira QI vou dizer pra vocês o que é QI não mas é as pessoas não não pode não pode a pessoa vai ter que só QI 8% gente então vai deixando muito like quem ainda não se inscreveu no canal se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo se inscreva também no canal família jacubovic e no canal dos nossos cãezinhos mundo do pimpipicles e também no Instagram isso aí mundo aí do Rui e mundo do pimpipicles então nos vemos no próximo vídeo e aí Obrigado.